Bonde do Brasil Ah, esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Que pena que cê é pra frente, tem uma porrada de jipe que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Que pena que cê é pra frente, tem uma porrada de jipe que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve, as que não valem nada a nós apaixona e sove E os que prestam a gente nem se envolve, e os que não valem nada a gente apaixona e sove Que delícia, hein? Volte pro Brasil Mais um show com a qualidade, Deivinho Gravações, Deivinho Gravações, o rei dos paredões Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Ah, esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Que pena que cê é pra frente, tem uma porrada de jipe que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Que pena que cê é pra frente, tem uma porrada de jipe que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve, as que não valem nada a nós apaixona e sove E os que prestam a gente nem se envolve, as que não valem nada a gente apaixona e sove Foi você quem brincou de amor, me deixou de um lado E agora desiludido o que é que eu faço Te amar tanto foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras com seu amor falsificado Pensei que era um sonho, mas era real Você se desculpando, me falou coisas sem sentido, nada tão normal E eu acreditando nas promessas de amor Você me falou que me amava tanto Foi você quem brincou de amor, me deixou de um lado E agora desiludido o que é que eu faço Te amar tanto foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras com seu amor falsificado Foi você quem brincou de amor, me deixou de um lado E agora desiludido o que é que eu faço Te amar tanto foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras com seu amor falsificado Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Monte do Brasil M de VCM Produções Pensei que era um sonho, mas era real Você se desculpando, me falou coisas sem sentido, nada tão normal E eu acreditando nas promessas de amor Você me falou que me amava tanto Mas foi se afastando Foi você quem brincou de amor, me deixou de um lado E agora desiludido o que é que eu faço Te amar tanto foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras com seu amor falsificado Foi você quem brincou de amor, me deixou de um lado Foi você quem brincou de amor, me deixou de um lado E agora desiludido o que é que eu faço Te amar tanto foi o meu erro, foi o meu fracasso Tô cansado de mentiras com seu amor falsificado Eu não caio mais no teu papinho não, bebê Isso é um fenômeno romântico Bom dia do Brasil Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo dos lençóis Chega a noite, ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar E olha o que aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Bom, nhưng Bom! Oh! 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 Mas eu gosto! Oh! Oh! Te amar, covardia sua Pedi pra te esquecer, te arrancar da minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Vai descer, vai trabalhar, menino Verão 2.23, Cébuja no Brasil Ponte do Brasil Mais um show com a qualidade Deivinho Cravações, Deivinho Cravações O rei dos paredões Eu beijo, minha vaqueira Eu tentei mais de mim, não sai teu cheiro Empregno, não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Pedi pra te esquecer, te arrancar da minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor felada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Bonde do Brasil Eita! Vai forrozão! Uhul! Cê forró no sítio, menino! Eu com trezentos conto, desmantelo tá formado Saio na sexta, só volto segunda-feira Vou pra vaquejada, dou perdido na mulher Depois do forró, vou partir pro cabalé Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Só com trezentos conto, faço esse rigo liso Só com trezentos conto, eu dou um sumiço É pinga, puta revoada a todo instante Eu com trezentos conto, faço desmantelo grande É pinga, puta revoada a todo instante Eu com trezentos conto, faço desmantelo grande É pinga, puta revoada a todo instante Eu com trezentos conto, faço desmantelo grande É pinga, puta revoada a todo instante Eu com trezentos conto, faço desmantelo grande Eita! Vai forrozão! Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações, Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Tá formado, saio nas feixas, só volto segunda-feira Vou pra vaquejada, tô perdido na mulher Depois do forró, vou partir pro cabalé Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Só com trezentos conto, faço esse rigo liso Só com trezentos conto, eu dou um sumiço É pinga, puta revoada a todo instante Eu com trezentos conto, faço desmantelo grande É pinga, puta revoada a todo instante Eu com trezentos conto, faço desmantelo grande É pinga, puta, aí Eu com trezentos conto, faço desmantelo grande É pinga, puta revoada a todo instante Eu com trezentos conto, faço desmantelo grande Vai! Eita, porra de ano! Isso é CD Verão 2023, papá! Uou! Esse solinho é pra tocar no paredão, viu? Bondi do Brasil Churra! Swing voltou, bebê! A caminho do prego eu vou que vou Ah, tô entrando A praga o bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou Pro beco Safada Vai descendo a mão, agacha e vai! Vai! É o quê? Fui! Chama! Ponte do Brasil Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Oi, senta Oi, senta pro papai Vai, senta Oi, senta Oi, senta no swing e vem Oi, senta Oi, senta no papai Vai, vai Oi, senta Vem! A caminho do prego eu vou que vou Ah, tô entrando A praga o bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou Pro beco Safada Vai descendo a mão, agacha e vai! Cuidado, viu? Proibido para menores de 18 anos! Já! É, 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 é o cabelo da irmã! Setembro, verão 2023! Chama! Ou vai, senta, chama Vai, vai! Vai, senta, senta Na pressão do cabeludo Vai, senta, senta Oi, senta Senta, mamãe! Uou, o que é que é isso? Chama! Minha turma da mais é firme! Essa vai trocar muito! Chama!